A Prefeitura de Três Lagos abriu licitação para a contratação de empresa interessada em instalar lâmpadas de LED na Avenida Custódio Andris. Para o próximo ano, gente, a Prefeitura de Três Lagos prevê investir 20 milhões de reais na iluminação pública. Aos poucos, a Avenida Custódio Andris, que liga o centro da cidade a outros bairros, como Santa Luzia, Novo Oeste, entre outros, vai ganhando nova cara e em breve terá iluminação pública. A Prefeitura está contratando uma empresa para fazer a instalação de lâmpadas de LED na Avenida, que ainda está em obras. As obras de pavimentação e drenagem da Avenida Custódio Andris ainda não foram concluídas. Parte da Avenida já está com asfalto, meio fio e também um canteiro central já foi construído, mas parte da Avenida ainda está interditado, aguardando a conclusão das obras. Mas não é apenas a Avenida Custódio Andris que vai receber lâmpadas de LED. A Prefeitura de Três Lagos desenvolveu um projeto de requalificação da iluminação pública de toda a cidade e fará a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por LED. A gente já concluiu o projeto, hoje para a gente fazer as substituições de toda a cidade é um valor bem alto e a gente precisa também dentro desse projeto desenvolver os posteamentos locais vazios, que são aqueles pontos, quarteirões que foram crescendo, só que infelizmente não tem iluminação ainda. E dentro desse projeto a gente já está prevendo isso, tanto a troca das lâmpadas de gás de sódio, aliás, vapor de sódio por LED, a gente já está trabalhando em cima disso e também a instalação de novos postes. Então esse projeto já está finalizado, a gente já tem o recurso também, a gente conseguiu esse recurso e a gente vai estar subindo ele agora para a gente ver também se até janeiro, início do ano, a gente já começa a trabalhar esse projeto. No final de 2020, a Prefeitura de Três Lagoas assumiu o serviço de manutenção da iluminação pública. Antes, era de responsabilidade da Electro. A Prefeitura, por sua vez, terceirizou o serviço. Além disso, foi criado também um call center para atender as demandas dos moradores. Agora, com esse projeto de requalificação, o secretário de Infraestrutura Osmar Dias destaca que haverá mais comodidade e segurança aos moradores. É mais segurança, né? Mais segurança. Teremos aí a instalação de novos postes em bairros que ainda não tem iluminação, que ainda está bem precária. Então, assim, é a população que ganha, né? Comodidade, segurança, melhorias também para tantas pessoas que utilizam as vias. Então, muitas melhorias. Obrigado. 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 Obrigado.